Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento Nacional de Timor-Leste voltou a impedir a viagem do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, ao estrangeiro, desta vez à Indonésia e ao Japão. Os deputados da 5ª Legislatura voltaram a chumbar durante a sessão plenária. Nesta segunda-feira, o pedido de viagem do CFD Estado à Indonésia e ao Japão, com 31 votos contra, 29 a favor e 0 abstenção. A viagem do CFD Estado à Indonésia tinha como objetivo participar na tomada de posse do 8º Presidente da República, Zokowi Widodo. Enquanto a visita ao Japão visava marcar a sua presença na interiorização do Imperador Naruhito. No processo de votação, 31 deputados do governo AMPE votaram contra. A razão prende-se com o facto de o Presidente da República ainda não ter resolvido o impasse político que dura há quase dois anos. Em causa está o facto de nove membros do 8º governo indigitados e embaixadores ainda não tomarem posse. Já o deputado Antonino Bianco da Fretilín referiu que a decisão tomada pelos deputados da ANP constitui um ato de ódio e vingança. Recorde-se que o Parlamento Nacional timorense já tinha chumbado várias viagens do presidente ao estrangeiro, nomeadamente ao Vaticano, Portugal e recentemente a Nova Iorque, para participar na 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babu, pediu na 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas aos Estados-membros que reconheçam a organização G7+, como membro observador da organização. O Z7+, é uma organização intergovernamental que junta estados-frases e países que enfrentam conflitos. Foi criado em 2010 por iniciativa de Timor-Leste e que tem o seu secretariado sediado em Delhi. A organização é composta por 20 países, entre outros Afeganistão, Guiné-Bissau, Serra-Leoa, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Durante o seu discurso, Dionísio Babu destacou ainda as relações externas de Timor-Leste com a Indonésia e a Austrália. O ministro assinalou o compromisso de Timor-Leste face ao aquecimento global, incluindo políticas e leis do país para combater as alterações climáticas. Quanto ao combate à pobreza, Timor-Leste vê este como um dos mais difíceis objetivos de desenvolvimento sustentável da Azenda 2030. Sublinhou, por isso, que a sua erradicação é o principal objetivo do executivo do primeiro ministro, Taur Matanrua. Dionísio Babu expressou ainda a disponibilidade de Timor-Leste em apoiar as missões de paz e apontou o exemplo do país enquanto resultado do trabalho da ONU. Recorde-se que o governante discursou em lugar do presidente da República de Timor-Leste, Francisco Lolo, que viu chumbada a sua deslocação aos Estados Unidos pelo Parlamento Nacional do país. No ano passado, o Parlamento já tinha chumbado uma visita à Indonésia e, em setembro, o pedido de autorização do presidente para participar na Assembleia Geral da ONU. Já em julho de 2018, o Parlamento tinha chumbado um pedido de autorização de visita do presidente a Portugal. Em Moçambique, cerca de 300 famílias retiradas do distrito de Maganza da Costa, na sequência do ciclone Idai, voltaram às zonas de risco por falta de novas terras. Segundo a Organização Não-Governamental Sekelecani, trata-se de um grupo que tinha sido realizado em março na região de Nomiwa. O local foi apenas ocupado por 410 pessoas. As famílias que conseguiram ter espaço em Nomiwa estão a ser assistidas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e pela Cruz Vermelha de Moçambique. As duas entidades disponibilizaram tendas, embalagens de alimentos e de higiene. Maria Madalena referiu não confirmar o regresso das 300 famílias às zonas de risco. Admitiu, no entanto, que as autoridades estão a ter dificuldades para manter as pessoas em zonas seguras. Recorde-se que o ciclone Idai, que atingiu Moçambique em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhão de pessoas. Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um outro ciclone, o Kennet, matando 45 pessoas e afetando 250 mil. Mais de meio milhão de pessoas ainda vivem em locais destruídos ou danificados. Enquanto outras 70 mil permanecem em centros de acomodação de emergência. Segundo o relatório da OIM, existe a falta de condições para enfrentar a nova época suvosa, que começa em outubro. No Brasil, um derramamento de óleo enegreceu a areia nas praias do nordeste do país. Relatos do derramamento de óleo surgiram na passada quinta-feira. A agência ambiental brasileira Ibama informou que uma análise feita ao derramamento de óleo mostra que o petróleo derramado não teve origem no país. O derramamento estende-se por mais de 1.500 quilômetros da costa nordeste do Brasil. O derrame afetou a vida selvagem e a poluiu algumas das praias turísticas do país. A empresa petrolífera Petroleo Brasileiro, S.A., concluiu que o petróleo derramado não foi produzido nem vendido pela empresa. A empresa petrolífera Petroleo Brasileiro, S.A., concluiu que o petróleo derramado não foi produzido nem vendido pela empresa. Um funcionário da ANP, Desio Odone, disse que a agência acredita que o petróleo possa ter sido derramado por um navio-tanque. Segundo Desio, a embarcação terá transportado o petróleo para longe da costa brasileira. Já um comunicado da ANP disse não haver relatos de derramamentos por nenhum operador de plataformas de perfuração de petróleo no país. A diplomacia portuguesa prevê para os próximos dois anos a organização da Conferência dos Oceanos em Lisboa em 2020. Pretende também reforçar a parceria euroafricana na presidência portuguesa da União Europeia. Portugal apresentou as prioridades da política externa para os próximos dois anos no quadro da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A ponto foram as sucessivas reuniões bilaterais ao nível do Presidente da República, ao nível do Ministro dos Estrangeiros, ao nível da Secretaria de Estado, nas quais nós apresentamos aos nossos parceiros aquelas que são duas prioridades essenciais dos próximos dois anos. A organização da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em 2020, junho em Lisboa, e a prioridade que a presidência portuguesa da União Europeia dará no primeiro semestre de 2021, à parceria euroafricana. E, ao mesmo tempo, mostrar que o Pacto Global das Migrações, que foi aprovado por uma vasta maioria de países nas Nações Unidas em dezembro passado, tem instrumentos de resposta. E, portanto, os países devem, tanto quanto possível, e o mais brevemente possível, começar a aplicar os seus planos nacionais de implementação do Pacto. Portugal está à vontade, no meu conhecimento, foi o primeiro país do mundo a aprovar, no passado dia 1 de agosto, o seu Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações. E, por isso, é natural que Portugal seja um país muito escutado nestas questões. Sim, nós temos uma grande vantagem na política de estar na portuguesa, e uma vantagem que se vê cristalinamente nestas ocasiões, que é, nós preparamos conjuntamente e apresentamos sistematicamente a nossa posição nacional, através dos diferentes, digamos, porta-vozes que vamos mobilizando. Que a grande maioria dos países, e não só na Europa, na Europa, em África, nas Américas, na Ásia, compreende que os bens comuns do mundo têm de ser salvaguardados por nós todos, e os problemas comuns do mundo têm de ser enfrentados por nós todos. O MNE considerou que a participação portuguesa na Assembleia Geral manteve-se em lina com as agendas multilaterais ligadas ao clima, oceanos e desenvolvimento. Segundo o chefe da diplomacia portuguesa, a política nacional quer associar as questões de paz e segurança com o desenvolvimento sustentável. Mais de mil pessoas manifestaram-se em Setúbal, Portugal, contra as dragagens previstas no projeto do Porto de Setúbal. O projeto prevê a retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do Sado. Cerca de mil pessoas participaram hoje em Setúbal na manifestação de protesto contra as dragagens no estuário do Sado. As vantagens económicas do projeto, referidas na declaração de impacto ambiental, ainda não convenceram muitos setubalenses que receiam as consequências da obra. É péssimo para a região. Nós, em 2000, tivemos a coincideração. De um lado do rio temos a coincideração, do outro lado temos toda a parte química da cidade e no meio temos o melhor que temos, que é o estuário. Desenvolve outro tipo de economia que a cidade sempre esteve habituada. Sobretudo, o que me traz aqui é a exerção futuras. Tenho duas filhas, pela gestão delas, que eu estou aqui hoje. O que está aqui em causa é a destruição de um estuário que tem uma grande função de maternidade. É tirar o poder à natureza de conseguir povoar o mar. O estuário do Sado tem uma comunidade única de golfinhos, que é um símbolo, um selo de qualidade. Este estuário alberga uma biodiversidade enorme, porque está localizado numa área geográfica fantástica. E as dragagens vão ter um impacto, sobretudo, na produção primária. A produção primária é a base da cadeia alimentar. O caminho que nós devemos fazer hoje é encontrar soluções criativas, gerar rendimentos, gerar desenvolvimento económico, gerar empregos, a partir da proteção e do restauro dos habitats e não pondo as suas funções naturais, que são essenciais para a nossa sobrevivência, em causa. É só ouvirmos aquilo que tem sido dito nas Nações Unidas nos últimos dias. Mais importante que o desenvolvimento económico e o crescimento económico que nós podemos pensar ligado a alguns setores é a riqueza e o valor económico da pesca, do turismo, neste caso, do lazer, da qualidade de vida e da proteção dos oceanos, que aqui e lá fora, porque 60% das espécies que vêm ao estuário são fundamentais para alimentar o oceano e isso sim é um valor económico brutal que não foi, infelizmente, contabilizado e tido em conta. Bom, não há nenhuma razão para estar a favor, essa é a primeira questão que eu coloco, porque não há nenhum esclarecimento sobre aquilo que efetivamente são as dragagens e o que é que vão afetar aos pescadores, o que é que vai afetar no setor do turismo e o que é que vai afetar na cidade. Nós até hoje não sabemos qual o verdadeiro impacto que ocorre, não há um esclarecimento cabal e no período em que foi possível haver um esclarecimento cabal na consulta pública, ela foi feita de forma super discreta, sem ninguém quase saber e, portanto, não há nenhuma razão que nos permita sentir seguros sobre esta obra. Dragagens para a retirada de 6 milhões e meio de metros cúbicos de areia do Soeira do Sado, metade numa primeira fase, podem começar a qualquer momento, mas o Clube da Arrábida ainda acredita que o processo pode ser parado nos tribunais. Há uma previdência cautelar do Clube da Arrábida que não foi decretada pelo Tribunal de Almada, nós recorremos para o Tribunal Central, que nos deu razão, e o Tribunal de Almada tem que reanalisar essa previdência cautelar. Nós temos convites que essa previdência cautelar poderá ser decretada, é contra a PSS e contra a Mota em Gio, se ela for decretada a obra pode parar. Travar as dragagens nos tribunais ou esperar por uma decisão política que pare todo o processo, é a última esperança dos estubalenses que não se conformam com as dragagens no Estuário do Sado. Cerca de 1.500 jovens protestaram no Porto contra as alterações climáticas. Na manifestação, que juntou a criança e idosos, foram exibidas mensagens em prol do planeta. Terminou hoje a Semana de Ação Global pelo Clima, uma greve convocada por mais de 40 associações e sindicatos de todo o país. Em Lisboa, como no Porto e Coimbra, foram sobretudo jovens a reclamar não apenas um futuro melhor, mas a própria existência de um futuro. Tudo o que aconteceu até agora, a nível de respostas institucionais, sejam do governo, sejam do mercado, falharam. Nós somos o Plano B. Estamos a tentar salvar o planeta. O que é que está saindo do planeta? Está em muita poluição. É importante nós fazermos uma diferença e, já que o governo não quer ouvir, nós temos de conseguir com que eles oiçam e mudar o que está a acontecer. Eu acho muito importante para a gente participar, porque é nosso futuro também, porque as pessoas adultas também ajudam, mas também é muito importante para os mais jovens, porque nós ainda temos mais tempo aqui. Mais de 4 milhões de pessoas desfilaram esta sexta-feira em todo o mundo em milhares de iniciativas, em sequência do movimento inspirado pela ativista sueca Greta Thunberg. Somos nós que começamos a abrir os olhos. A Greta foi o grande impulsionador deste movimento e cabe-nos agora a nós abrir os olhos a outros jovens, abrir os olhos a adultos e tentar proliferar ao máximo este movimento. Nós queremos fazer parte desse movimento. Nós queremos fazer parte da história e das pessoas que estiveram aqui a lutar pelo nosso direito a ter um futuro sustentável. Daí a importância de continuarmos nas ruas, daí a importância do movimento continuar a crescer, daí a importância de continuarmos a mobilizar as pessoas, de ser uma coisa também transversal a toda a sociedade e não só aos jovens, que se calhar é o desafio mais difícil também, porque os jovens têm muito mais futuro do que passado. Por isso para eles é muito fácil ver, imaginar, conceber o que pode ser o mundo sem água potável, por exemplo. A Marcha pelo Clima juntou cerca de 170 países que entre si organizaram mais de 6 mil eventos através das redes sociais e iniciativas da sociedade civil. O despeso das suas casas foi o problema mais frequente apontado pelos manifestantes que estiveram reunidos em Lisboa. A ação de protesto visa denunciar políticas de habitação que consideram existir apenas em função do lucro. Hoje temos aqui uma concentração, manifestação pelo direito à habitação, é uma assembleia que é de movimentos e de pessoas que estão a dar relatos e estão a apresentar propostas e a dizer o que é que eles sentem que está a acontecer com as nossas cidades, com a habitação e todas as dificuldades que nós temos cada vez maiores em viver na cidade, em conseguir sobreviver e não ser expulso, ter uma casa para viver e estar segura em relação a essas coisas. Eu morava no Intendente, junto com outros três colegas de casa. Fui despejado porque não havia contrato formal, o senhorio vendeu apartamento de um dia para o outro, dia 23 de dezembro, notícia de Natal. O último mês é o último de vocês, não tinha conversa. Eu fico ainda, fico muito mal por tudo isso, a gente está todo mundo aqui fazendo esse protesto porque é uma situação muito real para muita gente. Estamos aqui hoje porque já tocou a classe média baixa e as pessoas estão mais preocupadas. Mas nos subúrbios de Lisboa tem acontecido isso e choca-me que a sociedade não manifesta. Depois da minha renda passada de 400 para 800, O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse que o processo de paz na Venezuela não foi abortado, mas apenas suspenso. Augusto Santos Silva em Nova Iorque antes do regresso a Lisboa. O chefe da diplomacia portuguesa disse que manteve o encontro a pedido da Venezuela com o ministro das Relações Exteriores do governo de Nicolás Maduro, Jorge Areaza. Digamos que a mais relevante dessas informações foi as duas partes dizerem que não consideravam morto o processo de Oslo, apenas em suspenso. Isso é dentro do pessimismo que decorre de ter havido a suspensão das conversações do processo de Oslo. Digamos que é uma pequena nota de otimismo, pensar que se trata, por enquanto, apenas de uma suspensão e não do abortar desse processo. E ambos transmitir aquela que é a posição portuguesa. Nós entendemos que, para que haja uma ultrapassagem da grave crise social e humanitária que a Venezuela vive, vive, é preciso resolver a crise política. Para resolver a crise política, na nossa opinião, é preciso convocar novas eleições, onde todos aqueles que queiram concorrer possam concorrer, segundo as regras internacionalmente aceitas, organizadas por uma comissão eleitoral em que todas as partes se reconheçam. Portugal não queria que seja com confrontações internas ou intervenções externas que a crise na Venezuela se possa resolver e também partilha da posição da União Europeia, que é a nossa, segundo a qual as sanções não devem ser dirigidas às pessoas comuns, à economia, ao conjunto da sociedade, mas sim devem ser dirigidas especificamente a indivíduos por violações grosseiras que esses indivíduos têm feito. Portugal também copatrocinou uma resolução do Conselho dos Direitos Humanos da ONU para a emissão de apuramento de factos na Venezuela. Em causa está o facto de o relatório da Alta Comissária para os Direitos Humanos, em causa está o facto de o relatório da Alta Comissária para os Direitos Humanos indicar a dimensão da violação dos direitos humanos que ocorre naquele país. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU decidiu avançar para a criação urgente de uma comissão internacional independente. A medida visa investigar as violações dos direitos humanos na Venezuela desde 2014. A comissão vai investigar execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias, entre outras que ocorreram desde 2014 na Venezuela. Perto de uma centena de funcionários dos registros e notariado de Portugal concentraram-se em Lisboa. A iniciativa teve como objetivo entregar ao Presidente da República uma carta de descontentamento com a promulgação do diploma do regime remuneratório. Os funcionários dos registros e notariado voltaram à rua. Desta vez, concentraram-se junto ao Palácio de Belém. Com camisolas pretas, expressaram o descontentamento com a promulgação, com dúvidas, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o sistema remuneratório. Dizem que o Presidente da República não teve sensibilidade. Vamos entregar uma missiva porque, segundo toda a gente já percebeu, o Sr. Presidente disse que tinha dúvidas se este diploma ia resolver alguns problemas do passado e nós estamos aqui exatamente para lhe tirar essas dúvidas. O diploma, exatamente como foi aprovado, só vai fazer exatamente o contrário, vai perpetuar as injustiças que nós temos nos nossos vencimentos atuais. É tornar essa situação perpétua. O que está em causa para os trabalhadores dos registros e notariado não são aumentos remuneratórios, mas sim as assimetrias salariais. Uma injustiça, segundo dizem, que perdura há 17 anos. Portanto, nós não estamos a pedir aumentos salariais. Nós estamos a pedir uma retificação de uma injustiça e a mensagem é essa. Existem diferenças salariais nos nossos serviços e isso tem que acabar de uma vez por todas. E nós não queremos que isto morra. Nós queremos lutar até ao fim para as pessoas perceberem que ninguém gosta de estar a fazer o mesmo trabalho e receber menos do que o colega que está ao lado. Conservador em Setúbal, José Carlos Pacheco Alves aludiu a António Costa. Há 18 anos, o Sr. Primeiro-Ministro atual, que era Ministro da Justiça, publicou uma portaria que durou 18 anos e essa portaria ficou provisória durante 18 anos e agora converteram-na em definitivo injustamente. Ou seja, no fim de contas, os vencimentos que estavam a ser praticados continuam na mesma. Os trabalhadores dos registros e dos notariados defendem que o Presidente da República devia ter enviado o diploma para o Tribunal Constitucional. Apesar de reservas, Marcelo Rebelo de Sousa aprovou, em 16 de setembro, o novo regime remuneratório das carreiras especiais de conservador e de oficial de registro. O ministro das Finanças de Portugal diz que a redução de impostos tem uma margem orçamental de 400 milhões de euros. deverá, segundo o ministro, concretizar-se através do aumento do número de escalões de IRS. O ministro das Finanças indicou que do pacote de 400 milhões de euros disponíveis para redução de impostos, será efetuado o aumento do número de escalões de IRS. A técnica fiscal é mais fácil de descrever e aproxima-se melhor com mais escalões. É essa a lógica que provavelmente guiará a decisão quando ela for colocada. A ideia é que estes mais escalões beneficiem, em particular, aqueles trabalhadores que não foram particularmente beneficiados nem com a eliminação da sobretacha, nem com a última revisão de escalões que beneficiou particularmente os rendimentos muito baixos. E, portanto, há uma gama de rendimentos intermédios, que eu não quero chamar classe média, mas que são intermédios, porque estão entre os muito altos e os muito baixos, que deveriam ser, é a nossa lógica, objeto desse benefício neste momento. Recorde-se que, em 20 de setembro, o ministro das Finanças afirmou que tinha uma almofada financeira adicional de 200 milhões de euros. Com este valor, o PS tensionava baixar o IRS e alterar os escalões no orçamento do Estado para 2021. Naquele dia, Mário Centeno afirmou que esta almofada orçamental vai permitir dar mais um passo face ao programa de estabilidade apresentado em abril. O ministro das Finanças afirmou ainda que o déficit deste ano pode ficar abaixo dos 0,2%. A nova meta deverá ser enviada a Bruxelas em 15 de outubro. No dia 15 de outubro enviaremos para Bruxelas um novo plano orçamental em políticas constantes, cumprindo aquilo que são as regras europeias, ao contrário do que foi feito em 2015, para poder, mais uma vez, manter o nível de credibilidade do país e aí poderemos atualizar as contas de 2019, à luz da informação que, entretanto, conhecemos na segunda-feira e é preciso, portanto, ter uma nova base para 2018 e projetar de novo 2019. Hoje, aqui sentado convosco, o que eu vos posso dizer é que nós projetamos umas contas públicas em linha com o que pedimos a autorização na Assembleia da República no ano passado. Se no final vierem uma décima melhores, ao menos de uma décima melhores, a única coisa que eu posso garantir que piores não vêm, a única coisa que eu retiro daí é que Portugal, mesmo em ano de eleições, cumpriu os seus objetivos orçamentais. No Brasil, o Festival Rock in Rio prevê a participação de cerca de 700 mil pessoas. 4, 3, 2, 1... A formação deste ano apresenta atos musicais como Muse e Foo Fighters. O Rock in Rio foi fundado em 1985 e foi exportado internacionalmente com várias edições em Lisboa e Madrid. O Rock in Rio vai terminar no dia 6 de outubro. O Rock in Rio foi a foda, a foda, foi o Rock in Rio foi o Rock in Rio. Falou! Festa linda! É uma festa linda, né? Muito bonita a festa. E hoje é Drake, filho. Aqui, ó, veio. Tatuando o peito, é isso aí. É isso aí. Muito feliz que eu tô aqui, gente, pela primeira vez. Ótimo! Ótimo! Alô, Drake! Tamo chegando! Ótimo! Em Portugal, um grupo de pessoas que viveu em situação de vulnerabilidade inaugurou em Lisboa um novo restaurante. É um exemplo que dá à sociedade sobre a inclusão no mercado de trabalho. É um projeto que consiste em integrar pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e consiste em integrar as pessoas através da gastronomia. No fundo, quem vai desenhar a comida neste restaurante e quem vai servir no restaurante são estas mesmas pessoas. O que nós queremos com este projeto é diminuir o estigma que existe com estas pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Há normalmente um mito, como eu disse hoje, de que as pessoas são preguiçosas, não querem sair da rua, não querem trabalhar, e nós queremos combater esse mito e esse estigma que existe junto deste estudo. Dois meses na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, que foi incrível, para lhe dar algumas bases, mas nenhum deles tinha formação na restauração, tanto sala como cozinha. Portanto, a formação começou na Escola de Hotelaria, começou na Associação Crescer com a formação de comportamento social, higiene pessoal, etc. E depois a formação mais séria, que será aqui mesmo no local de trabalho, no restaurante. Tem para oferecer boa comida, tem para oferecer um abro-olhos às pessoas para perceberem que realmente todas as pessoas têm a capacidade de mudar a vida. Este projeto é mais do que um restaurante, é uma oportunidade para que toda a gente trabalhe aqui. Muito isso e de ótimo, agradável. Primeiro tivemos a formação de hotelaria e agora estamos a estagiar no restaurante. Somos os pioneiros. Há de vir mais pessoas, se Deus quiser, continuar a formação e dar oportunidade também a mais pessoas que estão na rua. É uma nova oportunidade que eles estão a dar às pessoas. Sabendo os problemas que elas têm, muitos de consumos, outros de metadona e de ir ao médico, tudo isso ajuda com que a gente tenha trabalho. Porque eu falo por mim que ia não fazer o turno da manhã porque eu tinha que ir tomar a metadona. Então eu tinha que inventar mil e uma desculpas para não fazer o turno da manhã. O patrão não ia entender a minha dificuldade de ter que tomar aquela metadona que a gente toma. e este projeto trouxe-me essa facilidade. Foi um pouco difícil, ao princípio, adaptar-me, mas hoje consegui, como todos os meus colegas, e consegui-me estar aqui. Eu tenho que orientar qualquer coisa, também já não é fácil para arranjar emprego e se não é este tipo de ajudas que nós temos, não conseguimos de maneira nenhuma arranjar trabalho, seja ou seja. A minha situação, eu preciso de uma casa, porque eu nunca deixei de trabalhar. Apesar de ter estado um ano na rua, vivi mesmo na rua, eu ia todos os dias trabalhar. Porque eu não consigo arranjar casa, o meu problema é mesmo a casa, porque eu tenho uma filha com dois anos. E o meu objetivo neste projeto é mesmo que me ajudem a concretizar esse sonho. Porque trabalhar, sempre trabalhar, graças a Deus, nunca abaixei os braços. E mesmo a minha dificuldade é mesmo de arranjar casa. O nosso objetivo é esse, é que se deixe de trabalhar sempre numa perspetiva de assistencialismo e que haja uma intervenção de uma verdadeira inclusão das pessoas. Investigadores portugueses e espanhóis estão a desenvolver métodos para a aplicação da energia solar nas casas em delícios urbanos. O serviço é feito através do projeto SecaSol, financiado por fundos comunitários. Investigadores portugueses e espanhóis estão a desenvolver métodos para a aplicação da energia solar na secagem de lixos urbanos e de lamas das estações de tratamento de águas residuais. O projeto SecaSol envolve quatro entidades portuguesas e três espanholas e, segundo o coordenador do projeto em Portugal, procura-se melhorar a eficiência energética no uso da energia solar no tratamento destes resíduos. Queremos aplicar o recurso solar. E esse recurso solar até mais além ainda de concentração para poder utilizá-lo diretamente nos locais onde estão a ser processados quer setares, quer os centrais de usos urbanos. Portanto, no fundo, o projeto SecaSol tem a ver um bocinho com isso. Potencial de utilização de energia solar térmica de concentração nestes setores. Iniciado em outubro de 2017, o projeto SecaSol tem uma duração de dois anos, mas foi já pedido uma prorrogação do prazo para que a parceria ibérica possa ter tempo e preparar um protótipo que permita mostrar aos possíveis compradores a aplicabilidade desta tecnologia. Poderia ser utilizado, por exemplo, para o uso agrícola. De facto, a ordem que anteriormente he mencionado trata o lodo para a sua utilização em uso agrícola. O projeto encontra-se direcionado para ser aplicado nas regiões algarvias e alentejanas e na província de Andaluzia, em Espanha, mas que pode vir a ser aplicado a outras regiões europeias. Esta tecnologia tem um rango de aplicação, digamos, determinado por latitude, contra mais parrido a suba no mapa, pois peores vão sair os números econômicos. Mas neste entorno que temos, entre Algarve, Alentejo e Andaluzia, este é um espaço ideal para poder utilizar a energia solar para este fim. Além da redução do impacto ambiental, procura-se que este processo contribua também para a economia circular, reduzindo o custo do tratamento através da queima por energia solar. Em Portugal, três dos 10 hectares da Quinta, onde Dom Pedro e Inês de Castro viveram em Vila Nova de Gaia, estão há 17 anos repletos de ervas aromáticas. Um projeto de agricultura biológica, que começou com apenas duas pessoas, emprega atualmente 12 e produz em média 5 a 6 toneladas de ervas e especiarias ao ano. Produtos como perpétuas erva-príncipe ou lúcia-lima são colhidos à mão, desidratados e transformados em infusões, tizanas e condimentos. Isto não é uma quinta pedagógica, não temos póneis nem picadeiros para os meninos virem dar uma voltinha, somos mesmo agricultores profissionais, que neste caso, o modelo de produção, tudo aquilo que fazemos aqui, não é para vender fresco, é para desidratar e depois então embalar, ou então vender a granel, como infusões, tizanas e condimentos. Parte da missão do Cantinho das Aromáticas é também educar a população para as virtudes das ervas autóctones portuguesas. Os descobrimentos fizeram-nos bem, mas também nos fizeram mal. Trouxemos pimenta, trouxemos carvinho e canela, mas em casa de um português de classe média, se calhar não há tomilho, que já cá está há milhões de anos. Mas os condimentos as pessoas vão cada vez usando mais, até percebendo a vantagem da sua utilização para substituir o sal. Aqui a nossa investigação levou-nos a estudar a análise sensorial das infusões, muito mais do que as suas propriedades medicinais, sabermos tirar partido do prazer que nos dá a beber uma boa infusão. Eu gostava que os portugueses começassem a democratizar o consumo das infusões o ano inteiro, ou seja, primeiro como estratégia para se manterem hidratados, segundo porque é muito mais sensato consumir infusões do que consumir chá, que tantas vezes dá a volta ao mundo e viajou mais nos últimos meses do que nós nos últimos dois anos. O sucesso deste investimento tem dado frutos. Há seis anos consecutivos que o Cantinho das Aromáticas vence os Great Taste Awards, um prémio atribuído em Inglaterra à excelência de produtos biológicos. Para além de funcionários, a empresa aceita também trabalho de voluntários, remunerado de várias formas. Hoje em dia, o voluntariado, para além de ser, obviamente, dirigido para futuros novos agricultores, acabou por se alastrar àquilo que eu chamo de urbano depressivos de varanda, que são as pessoas que vivem à nossa volta, que querem vir experimentar o que é estar no meio da natureza sem sair da cidade. Obviamente que devolvemos depois à comunidade. Devolvemos quer em dinheiro, quer em géneros, quer participando de projetos de caráter social. Este também acaba por ser um projeto de responsabilidade social da nossa empresa. Uma amostra de campo em plena cidade, que, para além de prémios, recebe cerca de 5 mil visitantes ao ano. A Petanca, um jogo de mira que troca os mecos da malha por bolas, em Portugal tem pouco mais de mil federados. Em Vila Nova de Gaia, um grupo senior está motivado em mudar a tendência de extinção. Um jogo de mira que troca os mecos da malha por bolas e que, em Portugal, tem pouco mais de mil federados. Um jogo trazido por imigrantes, sobretudo em França, onde a Petanca conta já com cerca de 350 mil praticantes federados. Em Portugal, o jogo tem, apesar de tudo, uma dimensão pouco expressiva. É praticado, sobretudo, em contextos de lazer, como neste encontro de antigos trabalhadores da rádio e televisão portuguesa. Essencialmente é uma forma das pessoas se tornarem ativas e ocuparem o seu tempo o melhor possível e, por que não, convivermos. É um jogo, pronto, assim, airoso. As pessoas convivem todas muito bem umas com as outras. Conhecemos muitas pessoas. Os principais obstáculos à divulgação da Petanca passam pela falta de sangue fresco na modalidade. O que é que se pode fazer para motivar, por exemplo, gerações mais novas a aderirem a este esporte? Logo, a primeira resposta é dizer-lhe que sim, que efetivamente eu posso constatar pela minha pessoa que estou na Petanca há 20 anos e ainda não veio ninguém substituir-me. Portanto, a razão é esta. Tem que haver, na nossa modalidade, tem que haver homens para o dirigismo, homens para coordenar a atividade e os atletas. Os praticantes da Petanca, da RTP, planeiam levar o jogo a contextos mais jovens para manter vivo este desporto. Nós vamos procurar, através de academias sénioras, através de escolas, vamos procurar que as pessoas se desloquem nesse espaço e nós vamos fazer uma demonstração e pode ser que, através dessa demonstração, consigamos mais pessoas para a modalidade, principalmente jovens. Jovens e senhoras, já agora. Em Portugal existem três associações de Petanca, duas no Algarve, uma no centro e outra no norte do país. França, Marrocos, Espanha, Tunísia, Argélia, Madagascar e Tailândia são os países considerados mais fortes na Petanca, que em Portugal conta com a campeã olímpica e mundial de maratona Rosa Mota como embaixadora da modalidade. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueça de acompanhar o programa CEPALP na GMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho